Ai ai, agora alisou viu Depois de demorar aquele chãozinho Carregado agora, não vai Não anda, liso demais Tem um marteleiro lá em baixo ali Tá vendo? Tem mais dois aqui ó Dois, três, se eu não querendo subir Também não vai Aí esse aqui na frente Descarregando Vamos ver o que que tá aí Deve ser segurando a carreta Com o freio da carreta Olha lá Tem um tempo suficiente Tem que ter caído em uma valente Descobre Dessa olha E os demais Com o torinho pra descer Mesmo carregado Estou segurando o freio da carreta Se pisar no freio do pedaço Estou descendo, graças a Deus Fizando o pedal, é fria Fiz agora a pouco vai entortar O cavalo freia mais do que as carreta Aí vira um Z danado Meu Deus do céu Aí a fila fica assim Aqui é quase que atolar no centro Mas, com a graça de Deus, daqui a pouco nós vencemos Vamos andar mais um pouco Lá em cima está parado Nem adianta você subir Deixando sair lá Tem dois martelos lá em cima E tem esse aqui É, vai acabar com seus pneus Não adianta nada Para avisar um doido ali que ele está forçando o caminhão à toa Meu Deus do céu Motivamos, motorista Estou esquecendo aqui, balando Olha O rabo dessa gaiota Ele vai me atrapanhar aqui É, Tarlameiro, 163 Depois do morar de Almeida Olha a novela isso aqui Olha a novela isso aqui Não, eu imagino como é que faz para ir para Santa Alinha Eu nunca fui não E eu vou lá Olha, tanto que entorto ali Você está entendendo Que Deus é maravilhoso Está bom, motorista Vamos que vamos Fica com Deus aí Tudo de bom Simbora Filho é mato Então está bom Um abraço aí Tudo de bom Que vamos aí